Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Edson Bescher da Cacau Show de Pitanga. Temos duas funcionárias e mais de 50 revendedores cadastrados conosco aqui na nossa loja do nosso município. E também estamos com essa parceria, juntamente com a CEP, Moro Aqui, Compro Aqui. E assim a gente quer fortalecer o comércio de nossa Pitanga. Um abraço para vocês e não esqueça, Moro Aqui, Compro Aqui. Um abraço! 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 Um abraço!